Por que as pessoas têm a mania de emitir opinião para tudo? Tudo, 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 tudo. Desde que a internet foi lançada, foi criada, as pessoas parecem que querem emitir opinião sobre qualquer coisa, inclusive sobre esse vídeo que está acontecendo agora, onde as pessoas estão agora pensando em falar, é uma merda, é um lixo, é um problema. As pessoas começaram a ter ideia para criticar tudo. Por quê? Porque, na verdade, teve um cara no início da internet toda, tipo, que naquela época que tinha lá embaixo, que você entrava na página de baixo do site, tinha o quê? Contador de visitas e o cara com a britadeira. Era isso que tinha. Era a única parada que tinha. Aliás, é uma coisa que eu nunca entendi. Se você vê um site, tem um site assim do zip.net, que até você vai lá, sessão fotos e está o cara lá em construção. Até hoje. Tipo, o cara está usando a pior banalarca do mundo, porque ele não conseguiu ainda carregar as fotos. Site da prefeitura. Site da prefeitura. Antigamente tinha o quê? Tinha o contador e a britadeira. Aí teve um cara que teve a genial ideia, a incrível ideia de falar assim, vou abrir para comentários. Por quê? Aí ferrou a humanidade. Ferrou. Por quê? Porque ele pensou assim, pô, vai que alguém fala bem. Ele queria mostrar o trabalho dele. Mas ninguém que quer comentar quer falar bem. Porque eu acho que as pessoas já induzem que aquilo que o cara botou para comentar, automaticamente já é bom. Porque se ele botou para comentar... É. Comenta aí, galera. Olha o comerçou genial. Olha o pudim que eu fiz. Comenta. Ele não imaginava que alguém chegasse e falasse assim, lixo o seu pudim. Esse cara, tipo, ele não imaginou, não considerou a possibilidade numa sociedade que teve Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Hitler, Hitler, todo mundo, o cara fosse falar, lixo. Uma bosta. Bosta. Pior coisa que eu já vi na minha vida. Isso que me irrita. Pior coisa que eu já vi na minha vida. Isso é a pior coisa que eu já assisti na minha vida. Esse cara, a mãe tá com câncer, morrendo. Ele olha e fala, não, isso não é a pior coisa que eu vi na minha vida. A pior coisa que eu vi é um vídeo da internet. Da Giovanna Antonelli andando de shopping. Andando de shopping. Andando de shopping. Andando de shopping. Estão morrendo com o olho pra fora. Não, isso daí não é tão ruim quanto o vídeo do PC se quer. Pior coisa, é que eu já vi na minha vida. Esse cara não estudou história. Esse cara ficou o dia inteiro num quarto vendo vídeo. Aí aquele vídeo parece que aquilo seja a pior coisa. Mas por que as pessoas omitem opinião sobre tudo? Por causa dos comentários. Por que você vai na rua, por exemplo? Uma árvore. Ninguém olha pra árvore e fala, like. Like. Acho que ninguém fala like. Ninguém olha pra árvore e fala, essa árvore não curti. Mas se botasse uma caixa de comentário, do nada. Você tá andando na rua, tá com a caixa de comentários. As pessoas iam escrever galhos secos. Automaticamente alguém ia criticar aquela árvore. Agora, sabe por quê? Porque é muito fácil, é muito cômodo você digitar também. Na rua não ia dar certo. Porque você vai num hotel, por exemplo, tem caixinha de sugestões. Ninguém sugere porra nenhuma naquela área. Ninguém sugere. E ninguém fala parabéns. O cara que gosta, ele não... Eu já percebi isso, assim. Sempre falam assim, ah... Tudo bem, tem a galera que curte. Aliás, amo vocês que curtem aí, vocês que falam bem. Vocês são falsos. Porque a vontade é falar que tá uma bosta. Eu gosto muito de comentário. Eu gosto muito de pessoas me xingando. Sim. Porque eu gosto de discutir com essas pessoas e tentar entender qual é a cerne. Onde ela quer chegar com isso. Então xingue o Maurício aqui. Pode me xingue, porra, Maurício. De todas as maneiras inimagináveis, ele vai se defender. Eu vou usar as maiores... Porra, cara, vai ser muito bom. A questão é a humanidade em geral. Por exemplo, vai no UOL. 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 UOL, Globo.com, Terra, Folha de São Paulo. Tipo, ali sim reside a escória da humanidade. Escória da humanidade. E o YouTube é fichinha, cara. Vocês estão leite com pera. Pega uma celebridade nacional que é incomparável, que todo mundo ama. Silvio Santos. Silvio Santos. Escreve no UOL. Silvio Santos. Vai aparecer várias matérias sobre o Silvio Santos. Falando bem, falando mal. E muitos comentários vão ser, amo ele, amo ele. Mas vai ter dez caras, pelo menos, que vão falar. Esse cara é um merda. Ele devia parar. Esse velho já deu. Uma coisa é, atualmente eu não estou gostando das matérias do Silvio Santos. Atualmente o Silvio Santos está mais velho. E está fazendo coisa sem coisa. Agora, esse cara é um merda. Por que ele não é um merda? Vai gremora. É o cara que fez os maiores filmes do Brasil, tal, não sei o que. Vai ter um cara assim, esse cara é um bosta. Por que ele não é um bosta? Atua mal. Minha avó atua melhor. Você pode falar o seguinte. Porra, eu não gostei muito dele. Não me agrada. Esse cara não tem graça nenhuma. Mas falar que ele é um bosta, porque você definiu isso, é muito escroto. Ele é um bosta, automaticamente. Eu imagino o Wagner Moura olhando e falando assim, é, realmente, você é caixa eletrônica. Você é caixa eletrônica. Caixa eletrônica ele vai ser. Ele é muito bom. Ele é muito bom ser ele foda. Imaginando o Silvio Santos se aposentando e falando um discurso, né? É, gente, vou parar aqui porque o Simval de Aparecido do Norte falou que eu deveria parar. Eu sou um merda e deveria parar. Porque o Simval é foda, que é bancário. Caralho. Eu acho que as pessoas têm que emitir as opiniões. Eu acho que tudo isso daqui que a gente está vivendo hoje na internet é muito legal. É legal. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas têm que saber utilizar suas opiniões. Porque, senão, ela vira carne de vaca. Entendeu? Fica qualquer bosta. Eu acho muito legal quando eu recebo crítica. Mas, quando eu recebo desaforo, eu acho uma bosta. Pode ter português bem colocado. Capislocke, não. Por favor. Muita gente chega pra mim e fala, eu não acho você com graça nenhuma. É a opinião dele. Agora, quando o cara fala assim, esse cara é um erro. Deveria ser banido da face da terra, seu câncer. Um dia eu escrevi um negócio e o cara falou assim, cara, como a Band não percebeu que você é um lixo. Como se fosse assim, tipo, a Band não percebeu. Eu trabalho no lugar, a Band está lá, tipo, porra, não, não está dando certo esse programa. Por que será? Ah, ainda bem que o Marcelinho Skate falou. Silvão, você concorda? Não vai acontecer isso. E as pessoas, elas têm mania de emitir opiniões, como se fossem opiniões verdades absolutas. Esse que é o problema. Quando você abre pra todo mundo comentar, você corre esse risco. Tipo, humorista, você não serve pra isso. Tipo, não, não serve. Todo dinheiro que eu já ganhei hoje é uma farsa. Você pode muito achar esse cara não engraçado pra você e tal. Mas você pode falar, não sei como esse cara virou humorista. Porra. Tem gente que ri. Tem gente que ri dele. Michel Teló, posso não curtir o que ele faz? Posso. Mas, porra, é inegável que ele tenha um talento e tenha um carisma. Pra algumas pessoas. Que fizeram ele bombado. E me irrita que as pessoas querem que o Michel Teló pare. Eu não gosto de ser talente. Ele tem que parar. Porque a galera tem que ouvir Mozart. Não, a galera quer ouvir o cara. E as pessoas ficam nessa coisa assim, tipo, não sei como esse cara ainda faz sucesso. Vamos boicotar ele. E a galera incentiva a boicotar. E, tipo, a minha empregada lá... O trabalho do cara, boicotar o cara, é muito bom isso. É que nem se a galera chegasse, por exemplo, você que é médico. Por exemplo, você é médico. Chega a galera que não gosta de você. Aí chama a geral, vamos boicotar a cirurgia desse cara. Cara, eu adoraria que a gente pudesse tirar a internet e levasse pra vida real as coisas. Isso é muito bom. Do tipo, eu tá no elevador e não quero olhar pra mim e falar, você é um bosta. Do nada. Eu saber como eu reagiria com aquilo. Mas a galera que tá fazendo o vídeo. Ninguém chegou pra esses caras e falou, olha, o governo está investindo em vocês pra vocês entreter esse pessoal. Não, eles falaram, velho, eu vou fazer uns vídeos. Se eu for ganhar dinheiro ou não, consequência, eu vou fazer. Eles fizeram os vídeos, botaram a porra da luz, gastaram o dinheiro, pensaram no roteiro, foram atrás. Aí chega um cara que tá em casa e fala assim, é uma bosta. É muito se acabar com o trabalho de alguém porque você não gostou. Eu fico imaginando o cara atravessar o Rio de Janeiro, o cara atravessa, pega um avião, vai pra São Paulo. Chega no médico e fala, são merda, e volta. O cara é o caralho, velho, eu só tô operando aqui. E quando a gente fala sobre cagar regra, gente que caga regra, a gente caga regra. Mas é muito bom. E aí entra uma parada muito boa, por exemplo. Aconteceu, sei lá, teve um tempo atrás lá, o avião da Malásia. Ok. Avião da Malásia sumiu. Aí você vai ter as piadinhas do avião da Malásia. Vai ter gente falando assim, sabe o que sumiu além do avião da Malásia? A graça nessas piadas. Vai ter uma galera que vai falar isso. E vai ter as pessoas que cagam a regra. Você vai dar a sua regra. Calma, você vai cagar a sua regra. Eu vou terminar e eu acho que vai bater com o que eu quero falar. Vai ter o cara que vai falar uma teoria sobre o que aconteceu com o avião da Malásia e o que ele falou. O Marcelinho Skate é a verdade. A primeira coisa que eu odeio é quando alguém fala assim, você não pode fazer piada com isso. Como se assim... É proibido. Eu não gosto dessa piada e você não pode fazer. Você não pode fazer essa piada. Você não pode. Porque eu, Reginaldo, acho que não é legal. E eu não quero que Maria Ângela, que adora o seu humor, ria dessa piada. Porque eu acho um absurdo. Então ninguém pode achar legal. Isso eu acho um absurdo. Eu concordo que se você faz uma piada com uma tragédia, às vezes as pessoas têm o direito e sentem a vontade de falar cara, passou do ponto, passou do tom. Não gostei. Principalmente não gostei. Cara, eu achei que não teve graça nenhuma isso que você falou. Beleza. Agora a pessoa não pode falar assim, olha que absurdo que esse cara está falando. Tipo, cara, é a opinião do cara. Ele pode falar o que ele quiser. Você pode achar ruim, mas não pode convencer todo mundo. Você pode achar ruim, você pode inclusive usar os meios legais pra você achar que foi lesado. Mas sempre acontece isso. Acontece uma tragédia, aí um babaca faz uma piada. Geralmente sou eu esse babaca. Aí tem um cara falando assim, você não pode fazer essa piada, cara. Você pode. E fica uma questão que tipo, cagando regras em cima de... Porra, ouviu a piada, não gostou, chega, foda-se. O Facebook, cara, o Facebook é o local. Todo dia você vai ver alguém analisando uma situação, comentando uma situação, expondo uma opinião. Antes de falar do avião da Malásia, eu nunca me esqueço quando o Papa veio aqui pro Brasil e ele tava no Rio de Janeiro e ele levou a própria mala. E eu comentei. Óbvio que ele levou a própria mala, porque ele conhece os cariocas. O que você entende dessa piada? Ah, a piada do estereótipo do carioca ladrão, ok. Os cariocas riram. Mas sabe quem xingou? Quem? O pessoal da igreja. Só porque você escreve Papa numa piada, elas não querem ler. Elas só querem simplesmente, você é um imbecil, você é um merda. Aí as pessoas católicas falam assim, tomara que você morra. Aí você fala, porra, como assim? Eu não falei nada. Todo mundo mexendo no próprio carro ficou ofendido. Cara, eu lembro, eu lembro há anos atrás, o absurdo que era. E todo mundo tranquilão, ficava tipo assim, puto com episódios dos Simpsons, voando o Brasil. Tipo, sendo que na verdade, cara, o Simpsons usou com todo mundo. Por que ficar puto com episódios Simpsons? Ou então pior do que isso, quando isso aconteceu, o negócio da Malásia, quando caiu o avião da Malásia, eu fiz uma piada, e as pessoas falaram assim pra mim, primeiro que assim, eu fiz a piada não com a situação, mas sumiu um avião. Isso é engraçado. Sumiu. Não é tipo, sumiu dois reais. É um avião inteiro. Um avião. Ficou sei lá quanto tempo sem achar um avião, você tem uma piada. Fala, porra, cadê esse avião? Minha mãe reclama que eu não achou a chave, porra, sumiram um avião. Aí o cara falou assim, gostar, gostar, não é que assim, imagina, eu gostaria que a sua mãe tivesse nesse voo. Essa é a forma. Detalhe, minha mãe não vai pra Malásia. Quando caiu o avião, teve uma porrada de teoria. E eu gosto muito das teorias que as pessoas usam pra dar uma credibilidade na história. Não sei se... Acompanhei algumas coisas. Até ETs e portais interdimensionais nas teorias. É, porque as pessoas... Legal. Lixo, Android, lixo. Caiu um avião na Malásia. Os maiores especialistas do mundo estão tentando identificar o que aconteceu. Mas tem um cara na internet que fala, eu sei o que aconteceu. Imagina esse cara, barbudo, no meio da rua, tipo Jesus falando... É um profeta. É um profeta falando pro nada. Eu sei o que aconteceu. Foi a gasolina. Porra, não. Eu fico imaginando uma sede da ONU preocupada... E o Obama. Parece que aqui o Sebastião resolveu. Ninguém... Pensando em a OVNI era a gasolina. Olha só. Não é tipo assim, pô, cara, eu acho que poderia ser, não sei o que, não sei o que. Não, eu sei o que aconteceu. Esse jeito que eu acho muito arrogante. Essa propriedade, arrogância. Essa especialidade de você querer achar especialista em tudo. Então, eu sei o que aconteceu. Claramente, Andaruz, claramente isso foi um boicote do Irã. Por que claramente foi? Se nem o Tissu Kotaku da China tá descobrindo o que aconteceu. Como é que esse cara tem a noção de que isso claramente aconteceu? Não, claramente isso aconteceu e não estou explanando, porque isso é a teoria da conspiração. Claramente. Por isso que eu acho, Maurício, que uma das doações maiores do colégio é porque muita coisa que a gente aprende na infância, os ditados populares, as coisas que falam, elas funcionam muito bem e devem ser levadas para a vida. Coisas, por exemplo, que eu aprendi, aquela coisa assim, amigos você conta na palma da mão e tal. Aí você fala, não, tem 80 amigos e depois no final da vida você percebe que realmente você tem poucos amigos. Coisas da vida, tipo, toda unanimidade é burra. Essas coisas, você vê que realmente são ditados populares, fazem sentido. Você vê um dia que percebe. E uma coisa que eu aprendi quando criança, quando você falava um negócio e viu uma outra criança falar assim, ninguém te perguntou nada, é uma verdade. Tipo assim, eu ficava puto? Ficava, porque eu queria dar uma opinião. Existe ninguém te perguntou nada? Existe uma coisa, por exemplo, pega um cara que tem um Facebook que todo mundo gosta. Pega um, sei lá, um músico. Aí esse músico vai e escreve, estou indo agora para Marajoá tocar. Aí o cara fala, foda-se. Pô, mas você seguiu o cara para saber isso? Por que você quer ser chato? Por caralho? Nesse caso você segue. Mas no caso, ninguém te perguntou nada, é para o cara que comenta. Você voluntariamente clicou lá para receber as notificações dessa pessoa. E você sabe que ele vai falar disso. E você sabe que o humorista vai fazer piadas. Porque várias vezes eu escrevo piada no meu Facebook e os caras ficam assim, do tipo, nossa, fazendo piada. Caralho, é minha função, viado. E chega para o músico, nossa, fazendo música, hein? Eu gosto dos caras também, assim, eu sei que é um elogio, mas você fala assim, estou indo para São Paulo, vem para Caju. Tipo, é legal. Fala assim, pera aí, deixa eu mandar o piloto mudar. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu estou indo para o gestão em São Paulo, o cara fala, por que você não vem para Maceió? Porque ninguém me chamou? Porque não tem um hotel? Eu adoraria. Eu adoraria, mas o que eu acho mais curioso é exatamente isso. O Ninguém Te Perguntou, do tipo, às vezes, o cara é artista e fala assim, estou indo para Marajoá. Aí o cara fala assim, eu odeio o seu trabalho. Aí é o Ninguém Te Perguntou. Mas ninguém perguntou para você o que você acha. Ele está falando que ele está indo para Marajoá. Ele não está falando nada. Eu inventei uma cidade chamada Marajoá, não sei nem se existe. Não sei se existe, cara. Ninguém perguntou para ele a opinião dele naquele momento. Agora assim, se você faz uma piada e a galera comenta que essa piada é ruim, beleza, de certa forma, é uma opinião. Mas agora assim, você conta uma piada, aí o cara fala assim, na minha opinião, você deveria sair da band. Ninguém Te Perguntou. Gente, por que a gente está falando isso? Para vocês comentarem coisas idiotas e a gente poder, e as outras pessoas também poderem dizer, ninguém te perguntou nada. E é assim que a gente deixa o mundo mais feliz, né? Eu vou pedir mais. Xinga. Porque é muito legal ver. É muito... Eu curto. Eu sei que você não curte, mas eu curto para caralho. Não, eu curto. Eu curto. Quando não é verdadeiro. Porque tem xingamentos que você vê que tipo... Ah, mas todo xingamento é bom para caralho. Porque os caras... Você vê assim, a pessoa se rebaixa de um ponto do tipo de querer te chamar a atenção, de querer destruir a tua vida, só porque você emitiu uma opinião que ela não concorda. Então se você não concordou com esse vídeo, vamos criar uns xingamentos para você xingar. E já sei, todo mundo na internet fala que não gosta de vida. Ah, eu não leio xingar. Eu vou fazer o seguinte. Em vez de você ficar pensando em xingamento para a gente, a gente vai dar os xingamentos para vocês. Para vocês nem terem que pensar. Então a partir de agora, comente nesse vídeo como. Seu pedaço de merda. Não é a merda inteira. É um pedaço de merda, tá? Preferi um câncer. Lixo atômico. Vomitei escutando a sua opinião. Me traga um revólver que eu vou me matar. Prefiro ser caixa das Casas Bahia do que ver esse vídeo novamente. E a gente podia agora criar uma expressão, porque assim, a gente criou uma expressão há dois anos atrás, fez muito sucesso, foi o Total Urination. Que quando a coisa é muito boa, a gente tem que criar agora alguma coisa quando a coisa é muito ruim. Tolete de merda. Tolete de merda? É tipo, é muito... É plenagem agora. Tolete de merda. Seu tolete de merda. Seu tolete de merda é por conta de se achar uma coisa ruim. E a partir de agora, por favor, já que as pessoas fazem isso no wall, entra no wall agora, no globo.com, entra no primeiro comentário e comenta. Seu tolete de merda. Porque as pessoas... Porque a gente faz isso. Porque a gente faz isso. Isso aqui é hipocrisia. A gente reclama, caga a regra, caga a regra. Foda-se, na verdade... Foda-se, vamos se odiar mesmo. Essa porra é pra se odiar, vamos se odiar. É isso aí. Maurício. Porra. Fraco. Lixo. Tomara que sua mãe entre no avião. Não, aí fodeu. E tem a casa de Bahia dentro dele e ela trabalha dentro dele. E tem a casa de Bahia dentro dele.